Olá, meu nome é Bruno, eu sou acupunturista da clínica Física e hoje a gente vai falar sobre os 5 mitos e verdades da acupuntura. Vamos lá? Em partes, a acupuntura é um estímulo da energia do corpo, então todo estímulo gera uma resposta, seja em formigamento, coceira, um peso, um ardor ou até um choque. Então, a acupuntura dói? Um pouquinho, digamos assim, mas toda a terapia é voltada para que você tenha o melhor prazer em fazer a acupuntura possível, nós não estamos aqui para judiar de vocês, então incomoda um pouquinho, mas é 100% tolerável qualquer tipo de estímulo. Mindo, a acupuntura não tem nada a ver com nenhuma religião, ela é baseada e reconhecida no ocidente, no oriente e ela tem todos os padrões de estudos mostrando a eficácia da acupuntura sem necessidade de fazer nenhuma reza, nenhuma benção, nada. A Associação Mundial da Saúde, ela indica a acupuntura para tratamento de mais de 40 tipos de doença. Então, trata, trata todo tipo de lesão, tá? Se não tratar o problema em si, vai tratar pelo menos toda a sintomatologia voltada para a doença, mas trata sim e previne muita coisa, principalmente problemas cardiorrespiratórios, cardiovascular e doenças neurológicas. Isso é um mito, tá? A acupuntura deve ser feita por crianças e idosos desde o primeiro dia de vida até o último dia de vida. Não tem contraindicação nenhuma à acupuntura. A única contraindicação é o medo da agulha, mas aí nós podemos usar outras técnicas que são derivadas da acupuntura sem o uso das agulhas. Mas deve sim. Muito bom fazer acupuntura em qualquer idade. Em partes, a acupuntura, ela ajuda no emagrecimento. Ela vai tratar a ansiedade, vai reduzir o acúmulo de líquidos, mas para emagrecer a gente tem que o quê? Comer direito, fazer atividade física. Então sim, ela ajuda. Mas sozinha, falar que eu vou colocar uma agulhinha e vai secar essa energia, essa pança toda aí? Não vai. Senão eu ia ficar rico, imagina? Colocar uma agulhinha e a pessoa ficar magrinha. Deixe o seu joinha e participe sempre com a gente, com perguntas. E estaremos aqui sempre para responder qualquer dúvida de vocês. Até a próxima. Obrigado.